I think I'm perfect, 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 it's just perfect, 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 I'm perfect, perfect, perfect E aí galera, beleza? Meu nome é E vocês, bom-vindos a mais um vídeo aqui no canal E bom galera, dessa vez eu vou estar trazendo pra vocês um vídeo de um jogo bem bacaninha, que tem aqui pra celular Que claramente foi inspirado aqui no nosso querido Fortnite, né, que vocês sabem que é outra gameplay de Fortnite aqui no canal E pra vocês que estão esperando a gameplay de Fortnite, véi Vai ter mais, calma, vai ter mais, então só calma, véi, na moral E também é uma informação que eu vou dar pra vocês, é que eu tô fazendo transmissões, véi, tô fazendo live lá no Mixer O link do meu canal no Mixer, vai estar aí na descrição, então segue lá, véi Então vamos pra uma partida aqui, véi E eu já escolhi a câmera terceira de primeira pessoa Que eu vou ver como é que é, né, véi, tipo, porque no Fortnite não tem isso, é bora ver aqui como é que é Vamos ver se o jogo é bom, né Me tenta meio ruim também, cara Bora cair Aqui mesmo Agora eu vou ver se o jogo é bom mesmo, véi E eles mudaram o nome, né, véi O nome é Creature Destruction, vamos fazer Creature Destruction Pra você que quer baixar o jogo, véi Que não aguenta mais esperar Fortnite Passar pro Android O link vai estar na descrição, aí, véi Entendeu aí? Então quem quiser baixar É bem levinho o jogo Roda muito bem, hein, cara Então quem quiser o link vai estar na descrição, aí Olha que câmera louca, véi Nossa, véi Muito estranho, né, véi Essa câmera Mas Olha como o tempo vai passando, você vai se acostumando, cara Olha o tanto de material que essa porra, né, véi Na moral Agora sim, deixa eu achar alguém Vou pra queimbalo pra cá, ó Batei um já, hein Aqui já nada, velho Vamos ver, essa é a melhor E aí, pra cá E aí, pra cá Mano Cadê as configurações? Vou me baixar aqui Vou mexer um pouco nas configurações, véi Nos gráficos, véi Tá no baixo Vou botar no ultra Afirmar Taxa de quadros ultra Não, não Só livre Qualquer um ultra Beleza Geral Primeira pessoa, não Controles Movendo Movendo Eu não ia tirar Nada disso Pegar o automático Nossa, mano Caralho Tô bugado, véi Nossa, véi Que isso Nossa, véi Nossa, que bug, véi Não é rápido Não é rápido Não é rápido e aí oi 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 tá muito divulgado mano vou voltar quando vou achar que procura outra partida para tirar esse bug e já volto aí e aí gás é conseguir tirar o bolo aí aí consegui voltar para mim uma partida velho tem ele voltou para a mesma partida aí chegou os cara aqui já matei tá ligado nesse negócio assim mas é que eu tenho uma vez ó ó tanto caro ali ó não vai tomar matei também tô no safe tô no safe a gente joga bem assim o gráfico tá no outro vem mais o cara que eu vou usar o cara e para trocar as longas almas para tirar esse pegar essa oi 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 e aí e aí e aí e aí é o louco Ah, parceiro, tá tirando outra comigo, velho, tá achando que eu sou quem, hein, deixa eu com papai aqui, como, filho, beleza, velho, tá muito, muito fera, sou, filho, tamo, opa, peraí, 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 foi mal, velho, isso aqui nós ganha, velho, na moral, bora encher a vida aqui, né, velho, porque senão dá, não, já levamos oito pra casa, filho, olha isso, cara, bora, eu vou pegar um pouco de material, ó, quando o bagulho ficar mais interessante, o outro que vocês forem não ficar tão longo, mano, olha a arma que eu peguei, velho, nossa gloriosa Scar, velho, do Fortnite aí, já chegou me matando, cara, os caras, velho, achei uma Scar ali agora, velho, achei até que eu peguei, velho, que bom, da hora, velho, assim, velho, dá pra curtir da hora aqui, velho, ah, não, 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 WTF, velho, caramba, vamos curar, vamos curar aqui, velho, caramba, eu faço como, velho, pô, ficou três de vida, velho, nossa, filho, que isso, cê é louco, engraçado que fica um bicho do nosso lado, né, o tempo todo, velho, mano, provavelmente vou fazer live desse jogo, velho, na Mixer, mas se você não me seguir lá, velho, e já consegui lá, velho, vou deixar o Mickey aí na descrição pra você não me seguir, e é isso, velho, ó, caralho, velho, mano, esse véio tá fechando, e só falta sete caras, velho, sete caras vivos contando comigo, eu vou procurar aqui os bilhões, velho, e eu não achei nenhum escudo, velho, eu acho que eu não sei como é que é ainda, moleque, velho, não, uma bóu, ó, opa, fantástico que eu tenho, deixo, não é, aquela arma, ela é a flama, 跟你 ergonomia não, E aí Pronto Os caras amou nu Que eles já estão matando Já matei 10 Tá viajando o cara Mexendo comigo 11 kills Primeira partida Eu vou matar no sniper Nossa Ele tá dando devagar Nossa Vou morrer não Fih Nossa E olha Vou botar na 12 Sacanagem Aqui no cara 13 kills Já Ficou cero Cara Só falta 3 aí Pra gente tá ganhando A partida Bora Tá ganhando Essa porra Que ele é um cara Acho que nós conseguimos ganhar Essa merda A sensibilidade tá muito alta Tô errando um tiro por causa disso Engraçado que nesse jogo Aparecem os caras do nada Tá ganhando Dar uma cochila aqui Olha que da hora Tá ganhando Pra passar Opa É ali e aí e nós travadinho e só diz uma coisa e aí 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 e ganhei que GG parceiro isso aí vai mexer comigo velho me que eu tô com uma área ligado ganhamos a primeira partida vem do forte craft o antigo forte craft agora Cui creative como é o nome dessa porra creative construction alguma coisa assim ganhou uma primeira primeira partida velho é isso aí velho passando até de não senta de novo aqui velho então é isso aí galera se você gostou do vídeo ele já deixa já vai descer o seu like se inscreveu no canal e vai passar no meu canal no mixer velho tá muito foda eu faço lives diárias tá ligado então vai lá falou velho então não esqueçam ninguém tchau e aí e aí e aí